Ae, pega a referência mas não copia o tema não, porra O original é só um DJ DN, respeito bravo Respeito bravo É Respeito bravo Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão É o Magri que tá mandando pras mina aquecer vergonha Eu gosto, eu gosto A, 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 a partir de agora Vai descer, 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 descer no piranha Vai descer no piranha Vai descer no piranha Vai descer, 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 descer no piranha Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão DJ DN no beat, acertão, miserável REC SHOT Da lança pra ela, da bala pra ela Maconha pra ela, pra pôr pê que ela libera Vai! Da lança pra ela, da bala pra ela Maconha pra ela, pra pôr pê que ela libera Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão É o magrim que tá mandando pras mina Quem sem vergonha Eu gosto, eu gosto A partir de agora Vai descer, 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 descer no piranha Vai descer no piranha Vai descer no piranha É só um pet e rala, mozão DJ DN no beat, acertão, miserável REC SHOT Da lança pra ela, da bala pra ela Maconha pra ela, pra pôr pê que ela libera Vai! Da lança pra ela, da bala pra ela Maconha pra ela, pra pôr pê que ela libera Vai! Tchau